Bem, amigo da TV Mac, vida muito especial para as artes marciais, lutadores, mestres. Estou com o anfitrião do evento, criador do evento, grande mestre das artes marciais, livro. Nosso querido anfitrião, Fábio Bueno. Fábio, conta para a TV Mac, então, como está o ambiente. Cada dia melhor o evento, cada dia mais pessoas, cada dia com pessoas mais importantes, cada ano das Olimpíadas, conta para o pessoal da TV Mac. Boa noite a todos, primeiramente. Só queria ter uma correção, pelo meu evento. É o Daniel Ocena. O Daniel Ocena, que foi ser médio, né? O Daniel Ocena, o Fábio dos Anfitriões, é o deputado, o Roberto Luiz. Tem um deputado que vai ser eleito com as palavras dele, mas a gente está recebendo um grande apoio aqui do NAI, do NAI, o Núcleo da Assembleia, nessa edição, o evento está crescendo muito. É o quarto ano, e o evento é uma homenagem esportiva. Só que ele tem um enfoque muito grande nas artes marciais, por conta do mestre primário, a gente tem um mestre, um mestre, um professor, um professor. E o convidante é a maioria das artes marciais. Sim, sim, a maioria. E a gente lança, a gente ajuda na organização, a coordenadora, né? Ajudando cada vez mais, acessando mais um pouco na organização. E a gente aproveita e lança o nosso livro, né? Os Grandes Mestres das Artes Marciais. Então, mostra o seu livro. Esse livro, esse livro, autografado. Autografado, autografado. Esse livro aqui, um livro feito dos mestres que registrarem as suas histórias, né? Fazer do seu lado, que é claro, né? Nós estamos na 8ª edição, e agora é a 8ª edição. Então, isso aqui é a 4ª ano, mas o professor, as mestres das Artes Marciais. Nesse livro, nós temos de 40 meses que já entraram as suas soluções, são me renovando novamente. Então, eu vou ser uma peça aqui de Manaus. E a revista, como está a revista? A revista também está me lendo bem. É que a gente, é muito difícil, né? Porque fazer revista é fácil, colocar na banca é difícil. Claro. Mas no sexta, nós temos o nosso assessor aqui para ver, não? Não, a revista Master. Master. Então, a revista que está... Acredito que seja a única revista hoje que tem de instituição nacional. Sim, instituição nacional em bancas, é a única revista. Então, você que é do mundo das Artes Marciais, você que é anunciante, né? Entre em contato com a Editora Bueno e só sucesso. A revista. Obrigado. Obrigado.